Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Anos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos envolva, estamos de volta para o nosso encontro, na companhia dos amigos. Eduardo Araújo, muita paz a todos. Carlos Alberto Ferreira, muita paz. Continuando o nosso estudo do livro Homem Integral, no capítulo seis, né? E hoje nós vamos entrar justamente no outro subtema, que é justamente relacionamentos perturbadores, mas agradecemos a vocês pelo carinho, pela atenção, pela consideração, pelo respeito, pela cooperação com a rádio, nessa jornada onde nós dependemos uns dos outros, né? Essa parceria ouvinte e a rádio, todos nós somos beneficiados juntos. Muita paz. Eduardo. Vamos nós. Vamos aqui a leitura, então, desse é o capítulo sete, não é isso? Segundo tópico, que é relacionamentos perturbadores. Diz o espírito Joana de Angeles, os indivíduos de temperamento neurótico tornam-se incapazes de manter um relacionamento estável. Pela própria constituição psicológica, são portadores de afetividade obsessiva e porque inseguros, são desconfiados, ciumentos, por consequências depressivas ou capazes de inesperadas irrupções de agressividade. Então, a gente já pode parar aqui porque... Meu Deus do céu. Como a gente tem visto isso... Poder de síntese do espírito superior. Como a gente tem visto isso, né? As pessoas de comportamento neurótico e aí aqueles que estão nos ouvindo precisam tomar muito cuidado com isso que Joana está alertando aqui. Quando você se envolver com alguém, procura observar o comportamento dessa pessoa. Muitas vezes, a gente fecha os olhos, não quer enxergar e aí acaba entrando em relacionamentos extremamente perturbadores, onde um indivíduo fica completamente preso a outra pessoa, sem saber o que fazer, porque a pressão é muito forte, é uma afetividade obsessiva, é um ciúme doentio e isso traz consequências muitas vezes gravíssimas. Joana coloca aqui consequências que podem levar a processos de transtornos graves de comportamento, de ansiedade, de depressão, em alguns casos levam até a crimes passionais. Temos visto isso acontecer, lamentavelmente, desses indivíduos completamente perdidos dentro das suas ideias, do seu comportamento emocional, que transformam a vida do outro num verdadeiro inferno. E aí a gente pode falar tanto de um homem como de uma mulher. Isso pode acontecer de um lado ou de outro, às vezes dos dois. E eu me recordo de um caso grave que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, uma policial militar envolvida com um homem, que um homem que era casado, e ele não, ele vivia dizendo pra ela que ia se separar, aquela velha história que muitos nossos ouvintes já conhecem, nossos internautas, e como ele demorava a tomar essa atitude, um dia essa mulher, uma policial, na porta da delegacia, ela atira e mata, atira, ela não pensa, porque você imagina, uma policial na porta da sua delegacia, ela cansou, pegou a armadela e matou ele. Surtou. Surtou. Então a gente precisa tomar cuidado, nos tempos atuais nós sabemos que a solidão toma conta da vida de muitas pessoas, as pessoas querem ter um relacionamento, eu acho isso muito justo, eu acho até bonito você querer ter um companheiro, uma companheira, mas tomem cuidado, observem a pessoa com quem vocês estão se envolvendo, elas dão sinais, os espíritos sempre nos dizem isso, que ninguém consegue enganar durante muito tempo. Então observa o comportamento, ah, mas ele nunca foi violento comigo, mas ele, como é que ele era quando você conheceu, ah, ele era um pouco violento com a mãe, com a irmã, eu falei, por que que você achou que um dia não ia se voltar contra você? Ah, no trânsito, no trânsito ele abria a porta do carro e ia para a briga. sim, então quem é violento em algum momento vai se tornar violento no relacionamento também. Então precisamos estar atentos aos sinais que o outro nos traz. Ah, mas quando eu comecei a namorar com ela, ela não tinha esse comportamento tão ciumento, mas ela era ciumenta com a mãe, com a irmã, com as amizades, em algum momento ela ia ser com você. Então é preciso que a gente perceba, primeiro, se nós não estamos tendo esse comportamento neurótico, porque muitas vezes a gente está aqui lendo, estudando, e nós podemos ser um daqueles que tem um comportamento, um transtorno neurótico de insegurança. Algum nós temos, em algum departamento. Exatamente, então isso serve para olhar para o outro, mas também, sobretudo, para olhar para nós mesmos. Será que nos nossos relacionamentos nós não estamos agindo de uma forma neurótica, compulsiva, insegura, com ciúme doentio, querendo controlar e manipular a vida do outro, do companheiro ou da companheira que está ao nosso lado? Então esse primeiro parágrafo da Joana dá para a gente ficar aqui uns três programas. Carlos, pode falar. Eu vou falar, porque eu vou lembrar, até um programa anterior que a gente fez, não sei o anterior ou outro, quando eu falava das neuroses, lembra? Quando eu falava das neuroses. Então, eu botei aqui, já assinalei aqui, porque isso é comprovado cientificamente, eu vou repetir aqui, tá? As neuroses, né, ela tem um germe por trás disso tudo, chama-se egoísmo inato, tá? Que na, é, é o que nós, aí, aí, aí eu vou no que o Eduardo já falou, quem sabe nós também, por trás não temos, nós temos também as nossas neuroses também, ou pelo menos uma, né? Podemos estar assim, neuróticos saindo, ou tentando, lutando para sair, mas em algum nível estamos. É mais certo, né? Porque hoje, quando eu tenho espírita, a gente desenvolve uma coisa que é uma grande necessidade da humanidade agora, que é a questão do amor, do amor. Eu tenho amor, então esses indivíduos que sofrem dessa neurose, eles têm a posse, né? Eles têm a posse, então, vamos ver os, essas causas de, desses assassinatos de mulheres feminicídios, né? Que estão acontecendo aí, porque não aceita uma separação, que não aceita isso, que não aceita aquilo e etc. Então, são capazes de atos, né? Como até o exemplo trazido pelo Eduardo, né? O ato é assim que a gente fica pensando, meu Deus, como um ser humano consegue chegar a um ponto desse, né? Mas quem já teve a experiência da questão do ciúme, né? Essas questões que muitas vezes, é, transporta a barreira do limite do outro. E aquela questão que a gente diz assim, ah, na relação, tudo bem, já me mostrou as unhazinhas, já sei, mas ele vai ser do jeito que eu vou botar ele no jeito certo, eu vou botar ela do jeito que eu acho que ela tem que ser. Não. A gente pensa que vai. Eu vou corrigir, eu vou ajudar ele, vou curar, né? E não é por aí. Não é por aí a questão, né? Se fosse assim, nós também já teríamos mudado. Vocês estão falando do ciúme, eu tô lembrando de uma cena agora, minha mãezinha, onde ela estiver, que Jesus guarde. Minha mãe tinha o ciúme possessivo. Uma coisa, sabe? Três loucadas do meu pai. Era algo que dá um capítulo de um romance bem hilário. E aí eles terminaram se separando, né? Separava, voltava, separava, voltava, cada separa, aquela coisa. Aí, nessa de separar, voltar, estavam separados. Eu sempre tive um amor muito grande pelo meu pai, por ela, graças a Deus também. Mas ela não admitia a expressão de afeto explícito assim pelo meu pai. Ah, porque ele largou. Olha, preste atenção, quando você se envolveu com ele, não me pediu permissão. Eu saía com essa estratégia. Quando a senhora se envolveu com ele, não me consultou, não pediu permissão. Então, nada a ver com a relação tumultuária de vocês dois. Me trato os dois do mesmo nível, com muito carinho, gratidão a Deus. Ele pode ser o pai mais desastroso do mundo, mas foi o melhor que Jesus localizou para mim. Então, para mim, ele é o melhor sempre. E nós vamos observar que a gente tem que levar isso de uma forma saudável, buscando entender, para não se comprometer mais e não adoecer, né? Porque esses são neuroses, são algo que são coisas que estão muito enraizadas dentro da gente. E quem está ouvindo agora, que pode estar se identificando, deve estar sofrendo meio como é que eu faço para me resolver. Primeira coisa, chama Jesus. Porque ele é médico, ele é terapeuta divino na terra. A nossa relação com Cristo precisa ser mais estreitada, né? Temos que conversar mais com ele e nos permitir ouvi-lo nos recônditos mais íntimos do nosso ser, que é nossa ânsia de paz, de harmonia, de alegria. Então, nós temos um médico que é terapeuta divino. Mas esse médico, ele é tão sublime, que ele não se conteve vindo simplesmente como médico. Na condição de modelo e guia, ele é médico, ele é amigo, ele é irmão, não é? Ele é o nosso modelo e guia. Então, conversa com ele. Busca o terapeuta em sociedade, mas não dispense o terapeuta divino, porque esse está ao teu alcance 24 horas do dia. Onde o terapeuta do mundo não alcança, porque é mexer por dentro de você, Jesus vai te envolver, não é? Nas horas de conflito, lembra a mulher adúltera. A nossa relação com a sexualidade, com essa ferramenta divina, é de tanto tempo lá atrás dolorosa, que Jesus, quando quis dar o modelo para nós, de erguimento moral, ele pegou a mulher adúltera e pegou Madalena, que vivia num estado de equívoco de valores na área do amor e do sexo, não é? E quando ele vai cuidar da mulher adúltera, que ela está exposta lá em praça pública, em vias de ser apedrejada, ele observa a vulnerabilidade do agressor, porque quanto mais empáfia na condição de querer dominar e que tem poder, é maior fragilidade, porque quem domina a si mesmo não tem ânsia de domínio sobre ninguém, não é? Então, ele observa a vulnerabilidade dos agressores, que eram todos homens, dentro da sociedade judaica, e a vulnerabilidade daquela criatura perdida em si mesma, porque só Deus sabe o que aquela mulher sofreu. Amélia Rodrigues, busquem aí, que ela tem uma página falando como é que tudo aconteceu naquela vivência doméstica do adultério. E o que é que Jesus faz? Depois de dar aquela lição de que aquele que não tiver pecado retira a primeira pedra, ele que se abaixou para rabiscar no chão, ele quando vai levantar-se, ele já se levanta trazendo a mão da mulher com ele. Então, para auxiliá-la, ele ergueu-a até ele. Então, quem traz conflito na área que for, especialmente nessa que nós falamos, porque para muitos de nós são conflitos inconfessáveis. Tem criaturas que não admitem a um psicólogo, a um terapeuta, um psiquiatra, primeiro tem o preconceito achando que o psiquiatra é para quem é doido, não é não. Psiquiatra é para a gente não endoidar. E o psicólogo é aquele que vai nos ajudar a fazer essa limpeza em nosso psiquismo, identificando aquilo que a gente já pode lidar. Mas busca o terapeuta divino, faz o culto do evangelho no lar, entendeu? E quando a gente faz o culto do evangelho no lar, para não sair dessa mecanicidade, não precisa ler muito não. Pega um trechinho do evangelho, só você e Jesus e o bom espírito do seu lado. Abre um parágrafo, pede a Deus esclarecimento, pede por quem está à sua volta. Espíritos vulneráveis, tanto quanto você, se locupletando das suas energias mentais, físicas, vampirizando sua sexualidade. Quando você pedir a Deus para você, pede por aqueles tão frágeis quanto você, que estão invisíveis, que te assediam, e vem no seu corpo físico um oceano. É alguém que está com sede e quer saciar-se na água salgada do mar, mas a água salgada do mar não mata a sede, aí leva a compulsão sexual, não é? E nós temos que saber o seguinte, para as nossas mazelas, tem alguém ao nosso alcance, com um nível superior a tudo que a gente pode imaginar. Então busquemos Jesus, busque também ouvir o outro na hora que está falando, das suas limitações morais sem julgar, porque às vezes nós nos tornamos algozes sem ter a intenção de ser. É quando alguém vem falar da sua vulnerabilidade na área afetiva, na área do sexo, e nós já buscamos ouvir rotulando, julgando, condenando. E ali nós empurramos o outro abismo abaixo. Será que Jesus trataria dessa forma? Então, em nossas relações uns com os outros, ainda não agimos como Jesus agiria. Mas na hora que alguém nos trouxer sua mazela vulnerável na área do sexo, busquemos ver como Jesus agiu. E a mulher adulta era o modelo. Madalena também. Ele valorizou o potencial de amor que Madalena trazia, falando para ela que ela podia transformar toda aquela energia numa maternidade afetiva de todos aqueles que chegassem ao seu caminho. É verdade. Então é isso aí, Miranda, que você vem falando. Então essa é a questão do amadurecimento do Espírito. E o que vai amadurecer o Espírito é quando a gente entra na esfera do amor, a gente entra nessa conquista. E o amor é a conquista. Quando a gente começa a perceber esses valores. Joana de Anjos, no livro Amor e Batível Amor, Amor e Batível Amor, quando ela fala sobre os relacionamentos, né, sobre essas questões, né, aquele amor, aquelas coisas todas, né, o casal está vermelhando. Mas só que com o decorrer do tempo virão os filhos, né, virão os problemas, né, enfim, são inúmeros. Então ela diz uma coisa. Esse amor, ele tente, ele dá uma esmurecida devido à contingência da vida. E ela diz pra nós o seguinte, é aí que a amizade entra em ação. Entendeu? Porque a amizade, através do respeito... Vai gerar o companheirismo. E do diálogo é que vai sustentar essa relação. E nisso nós conversamos também com o jovem. Quando você estiver idealizando um companheiro, primeiro busca e construa amizade. Porque na hora que o ciclo da vida mudar o ritmo, você tem o amigo como apoio. É interessante, porque é justamente o que ela fala assim, todas as relações deveriam iniciar primeiro pela amizade. A linha alicerçada na amizade, a gente vai desenvolvendo... É porque ninguém é amigo sem ser honesto com o outro, sem ser respeitoso. Ainda que apresente dificuldades, equívocos, erros, mas está sempre no cotidiano buscando identificar isso e trabalhando e melhorando e corrigindo. Isso constitui amizade. É verdade. Então, é isso que a gente vai amadurecendo psicologicamente, com relação a essa vivência, né? Sobre essas nossas... E nos cuidarmos realmente dessas nossas neuroses. Isso aí a gente precisa de buscar um caminho. Eu gosto de dizer, ah, o teu psiquiatra que nos ajuda, o psicólogo... Mas, às vezes, eu digo assim, você precisa, filho, no atendimento lá. Buscar um psicólogo. Aí, ela fala assim, mas por que que eu tenho que buscar um psicólogo? Para ele te ajudar você a encontrar esse caminho. Ele que vai te ajudar. Tá? Então, ele vai ajudar você se encontrar. Entendeu? Então, ele vai caminhar contigo. Né? Nas suas ideias. Então, psicologicamente, ele vai te centrando. Vai te centralizando. Você vai ir, né? Se encontrando. Então, esse é o trabalho. E, muitas vezes, você vai descobrir que o mal está em você mesmo. Né? É porque ninguém é herdeiro do outro. Isso. Isso é uma coisa interessante. Nas benesses e nas mazelas. É. Porque, às vezes, você está sempre mostrando que o outro é o problema, mas o problema é você mesmo. Entendeu? Ou, pelo menos, você é o gatilho. Sim. Para que desencadeie aquele... Ou, pelo menos, os dois podem ter o mesmo e você foi o instrumento vulnerável que, né? Foi usado para desenvolver a trama da discórdia. Então, é bom a gente saber até onde eu também sou participativo naquilo, né? E tudo, em cada situação, tem os dois lados. Isso aí. O que já não podemos mais é ser agentes ativos do desequilíbrio no outro. Isso. Não é? Ou, então, aquele passivo a nível de indiferente do que está acontecendo. Verdade. Isso aí. Você está ouvindo Momento com Joana, na companhia do Eduardo Araújo, Carlos Alberto Ferreira e Maria de Fátima Miranda. Estamos no Homem Integral, capítulo 7, no item 2 do capítulo 7, relacionamentos perturbadores. Vamos ler aqui o segundo parágrafo, então. A gente, no primeiro parágrafo, paramos e poderíamos ficar. Não, e se deixar, fica. Tem bastante coisa aqui. Diz Joana de Angeles, os conflitos de que são portadores os levam a uma atitude isolacionista, resultado da insatisfação e constante irritabilidade contra tudo e todos. Crêem não merecer o amor de outrem e, se tal acontecem, assumem o estranho comportamento de acreditar que os outros não lhe merecem a afeição, podendo traí-los ou abandoná-los na primeira oportunidade. Quando se vinculam, fazem-se absorventes, castradores, exigindo que os seus afetos vivam em caráter de exclusividade para eles. São, desse modo, relacionamentos perturbadores, egocêntricos. E eu vou mais longe aqui, né, Joana coloca dos relacionamentos, mas podemos incluir aqui os relacionamentos de amizades, né, porque não é só relacionamento amoroso, não. Tem pessoas que não conseguem ter amizades compartilhadas. É como se o amigo fosse dela. Então, se o amigo não pode estar... Pessoal intransferível. Se você não puder estar à disposição dela, essa pessoa se desequilibra. É uma situação bastante delicada, Carlos Alberto Ferreiro. É verdade. E sabe que tem uma coisa aqui que está entre linhas aqui, tá? Ela fala assim, devido a nós acreditar que os outros não lhe merecem afeição, podendo traí-los. Então, olha a desculpa que a gente encontra, entendeu? Para o processo da traição. A gente vai ainda nos desculparmos porque o outro não merece a minha afeição ou por isso e por isso. Então... Antes que ele me trai, eu traio ele primeiro. Então, olha só, isso aqui é de uma... Gente, isso é tão comum nas relações, sabe, de afetividade. Olha, um parágrafo desse Evangelho do Cristo inteiro aqui. Olha que a gente precisa de meditar muito sobre essas questões, de arrumarmos desculpas e a gente fazer um estudo sobre o desculpismo. É a justificativa que a Joana fala. Olha, não devemos nos desculpar nem nos justificar. Isso aí. Eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Eu agi assim porque fulano agiu de tal forma. Isso aí é desculpismo e é próprio da criatura que se coloca no pedestal da vitimização. Isso. E maturidade, muito matura psicologicamente, entendeu? Então, aqui, esses conflitos, né? Então, nós precisamos ver. Então, ela vai dizer assim, quando se vinculam, fazem-se absorventes, castradores, exigindo que os seus afetos vivam em caráter de humanidade para ele. É como o Eduardo já trouxe, até com relação às amizades. Agora, em relação à amizade, nós lembramos, voltamos para o nosso guia e modelo. Jesus é o modelo de amigo. Ninguém viu Jesus depreciando um amigo para o outro, para conquistar um mais que o outro, não é? Se ele é nosso guia e modelo, não existe alegria maior para um amigo do que constatar que o seu amigo está conquistando novos amigos, porque aí o ciclo se expande. Ou então você se prevalecer dessa relação de amizade para gerar conflito entre amigos. Eu acho que esse é os conflitos que nós vivemos lá fora em sociedade, estão dentro de casa, quando a mãe e o pai não sabem distribuir a presença do filho, não é? Às vezes você tem relacionamentos domésticos, onde o pai tem ciúme do filho, onde a mãe tem ciúme da filha. Trazemos lá as coisas lá da psicologia, lá para trás. Mas agora nós somos aqueles que estamos idealizando um cristianismo com o Cristo presente. porque fomos cristãos sem Cristo ao longo de séculos lá atrás, não é? Então Jesus é o nosso guia e modelo em relação à amizade. Nesse ponto, lembramos sempre, amigo é um título de nobreza espiritual. Quando alguém me dá o título de amigo, está me dando uma responsabilidade divina, não é? E quando eu elejo alguém como um amigo, não importa o que ele faça com o título que eu dei, pode colocar na lama e pisar. Mas somos nós que temos que saber que compartilhar a amizade também é saúde emocional. Chegamos ao final de mais um programa agradecendo a todos pela companhia, pelo carinho. Diga tchau, Maria de Fátima Miranda. Olha, um abraço, até a próxima. Que Jesus abençoe a todos. Um grande abraço a todos. Até a próxima também. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda A Rádio Rio de Janeiro